Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Fecha os olhos pra sonhar Nada mais te prende aqui As amarras da paixão Arrepente se você quiser Vai levar seu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amou nem vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Quando alguém for te abraçar E você sentir o seu calor Fecha os olhos pra sonhar Lembra em mim pra te chamar de amor O amor vai explodir Te conheço Você vai gritar O desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Você é um livro que só eu sei lá Você é um livro que só eu sei lá Pois tive tempo de te decorar Se ele erra pode Você é um livro que só eu sei lá Você é um livro que só eu sei lá Pois tive tempo de te decorar Você é um livro que só eu sei lá Você é um livro que só eu sei lá Você é um livro que só eu sei lá